Oi, gente, meu nome é Lilian e hoje vamos aprender a desenhar um urso, um cachorro e um gatinho. Estamos aqui, a gatinha, na verdade, o cachorrinho e o ursinho. Mas antes de começar o desenho, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, combinado? Agora vamos desenhar. Para começar, a gente vai precisar do CD, que a gente vai usar para caramba, lembra? Talvez a gente use uma régua para algumas linhas retas, uma caneta preta ou canetinha que você tiver em casa também serve, lápis e borracha apontador caso precise, tá ok? A gente vai começar o desenho do urso fazendo um círculo bem no meio aqui, o círculo de fora e o círculo de dentro. Depois, a gente vai fazer um meio círculo aqui embaixo. Depois de fazer o meio círculo, aqui em cima mais ou menos da bolinha do meio que você fez, você vai posicionar o CD e vai fazer essa parte da boquinha do urso, ó. Vai fazer uma linha vertical e depois vai fazer o sorriso do seu urso. Vai marcar onde vai querer os olhinhos, ou vai desenhar os olhinhos do jeito que quiser, aí fica a escolha de cada um. Vai marcar onde vai fazer as orelhas, que a parte de dentro da orelha também estou usando o mesmo círculo interno do CD. E depois é só completar o desenho, vamos fazer o outro círculo aqui e depois a gente vai fazer a gravatinha. A gravatinha dele pode usar os dois triângulos ou fazer um círculo aqui no meio e completar com dois trapézios. Aí faz a barriguinha aqui e a gente já tem o nosso ursinho aqui. Eu vou passar só uma caneta por cima, vou usar essa caneta aqui, que eu só tenho essa, mas eu não gosto muito dela não, porque ela demora muito pra secar, aí acaba borrando quando você tira o CD. Eu não gosto muito de usá-la. Então a gente vai fazer agora o contorno aqui, vai ficar mais fácil enxergar. E agora a gente vai fazer o acabamento. Fazendo o acabamento assim. Fica mais fácil entender o traço. O ursinho já tá pronto, tá? Agora a gente vai fazer o gatinho. Ou a gatinha, se quiser enfeita do jeito que quiser, fica a critério de cada um. Começo é igualzinho, já vou fazer até direto aqui, ó. Começa com o círculo grande e o círculo pequeno. Depois vai fazer a parte de baixo aqui. Vai fazer como se fosse uma letra I aqui no círculo de dentro. Pode abrir a boquinha assim, fica bonitinho também. Vai marcar onde vai fazer os olhos. Eu faço aquele oito pra fazer o brilho de novo. Faço a boquinha. E aqui pra fazer as orelhas eu vou usar dois triângulos. Um triângulo menor e um triângulo maior por fora. Um triângulo menor e um triângulo maior por fora. Três pontinhos da bochecha e os bigodinhos. A gente já tem o nosso gatinho. Deixa eu fazer a barriguinha dele aqui, também fica bonitinho. Para fazer o cachorrinho, a gente vai de novo começar bem parecido. Começa fazendo um círculo no meio, círculo de fora e o círculo de dentro. A gente pode marcar os dois olhinhos. Pode botar os dois olhinhos assim que também fica bonitinho. Vai fazer a letra I. Vai botar a linguinha de fora. Pode aumentar um pouco o olhinho também. Depois vai fazer as orelhinhas. Que são duas linhas curvas. Pode fazer o corpinho dele aqui. Pode fazer um cachorrinho malhado. Aí cada um escolhe o que quer, né? E é isso. Hoje são três desenhos bem fáceis. Amanhã eu trago mais aos três bichinhos para a gente conhecer. Não se esquece de clicar o like, de compartilhar se puder. E se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.